E aí, aqui é o Nóis e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Canal 90. Chegou! 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 Galera, chegou a tão sonhada e esperada placa de 1 milhão de inscritos. O cara, chegou muito rápido, eu nem acreditei. A gente fez 1 milhão de inscritos agora, no comecinho de setembro e já chegou o vídeo dos Estados Unidos. Eu fiquei abismado, cara, eu, nossa senhora, tô até agora eufórico. Eu nem acreditei a hora que eu vi a previsão que tava pra chegar hoje. Eu fiquei nervoso, eu não queria nem sair de casa, eu tinha um monte de coisa pra resolver. Falei, não, eu vou esperar a placa, mas eu tinha que sair. Deu uma confusão, entregaram, eu não tava aqui, mas deu certo. A placa está aqui, vou abri-la de um modo bem anos 90 pra mostrar cada detalhe pra vocês, que vocês que merecem essa placa mais do que eu, vocês que merecem, vocês que fazem o canal, vocês merecem demais isso. Então, bora lá abrir a placa de 1 milhão de inscritos. A nova, bora lá. Bem, galera, como eu falei, a gente vai abrir de um modo bem anos 90. Como? Com isso aqui. Facas Guinso 2000. Tem coisa mais anos 90 que isso não deve ter, né? Não tem. Vamos abrir a placa com a melhor, mais absurda, indestrutiva. Corta tudo, faca Guinso 2000. Pra ficar com a nossa cara, né? Bora lá. Uma autêntica Guinso corta, trincha, pica, serra e fatia. Sua lâmina corta latas, serra um cano de jumbo em dois e mantém o corte impecável. Veja, quanto você pagaria para ter esta Guinso 2000? Bom, galera, antes de mais nada, vamos abrir aqui a Guinso 2000. Aliás, cara, você com certeza conhece essa maravilha aqui. Vou fazer vídeos testando a Guinso 2000. Será que ela funciona como no comercial? Vários testes inacreditáveis com essa belezinha aqui. Então não perca os próximos vídeos. Cara, tem muita coisa genial vindo por aí. Vocês vão ver se vão gostar demais dessa lenda aqui. Bora abrir, então, a Guinso. Com o durex aqui. Aqui a embalagem é mais anos 90 impossível. E aqui a principal delas, a Guinso 2000, que corta tudo. Vamos lá mostrar pra vocês. Aqui no detalhe, ó. Guinso 2000, original dos anos 90. Olha que belezinha. Lindíssima. Cara, sensacional. Essa faca aqui é uma lenda mesmo. E bora lá abrir a faca de milhão que eu tô curioso. Bora lá. Tá no esquema, tá na mão. Guinso 2000, bora abrir. Ela vem dessa maneira, galera. Uma caixa... Ela já vem assim, né? Tipo, não tinha nada aqui. Não tirei nenhuma embalagem. Ela vem dessa maneira, ó. Tanto é que tá aqui a etiqueta, né? Com o meu endereço, né? O que eu tirei, as informações. Essa caixa pretona do YouTube, ela vem desse jeitinho. Chegou dessa maneira. Cara, eu quase surtei a hora que ligaram. Atrás. Acho que tinha alguma coisa aqui. Algum papel deve ser da importação. Mas ela vem desse jeitão, bicho. Pô, imagina que perigo, bicho. Essa parada circulando em YouTube assim, cara. É perigoso o Brasil. Essa parada é sumida, né? Muito bem. Vamos, então, abrir com a Guinso 2000. Se a Guinso, eu vou cortar isso aqui também. Não é correto a nada, né? Vamos lá abrir. Essa belezinha que eu tô muito ansioso. Então, vou cortar aqui. Vou cortar igual bolo, bicho. Nossa. Acho que ela... Deixa eu ver se ela não cortou a mesa embaixo. Não, não cortou. Desse lado aqui. Cara, e o mais legal é que eu sei que essa placa aqui, ela já mudou de modelo algumas vezes. É de um milhão, né? E eu não vi as outras. Isso é ótimo, porque aí eu vou me impressionar junto com vocês. A surpresa vai ser pra nós, todo mundo aqui. Deixa eu cortar aqui. Espero que eu não esteja fazendo errado. Acho que é isso mesmo. Cortei aqui. Está apta. Olha esse barulhinho. Está apta pra ser aberta. Faca Guinso aqui. Placa de um milhão. Meu Deus, tô ansioso. Galera, antes de mais nada, obrigado por tudo. Vocês são demais. Dedico isso aqui a vocês mais uma vez. Incrível. Eu tô amando essa nova fase da minha vida, essa nova fase do canal. Tudo que vocês proporcionam. Muito obrigado. Vamos lá. Ai, meu Deus do céu. Nossa, que frio na barriga. Ai, meu Deus. Será que... Abre errado. Ai, que foi. Vamos lá. Tem um... Como chama isso aqui? Um... Espuminha. Vamos lá. Meu Deus. Meu Deus do céu. Que coisa linda, bicho. Olha isso aqui. Meu, o plástico tá um pouco complicado de ver. Eu acho que eu vou ter que tirar. Nossa, bicho. Que coisa maravilhosa. Que coisa incrível. Linda, linda, linda. Vem com esse plástico. Eu vou tirar aqui. Nossa senhora. Meu Deus do céu. Deixa eu tirar o plástico. Olha esta belezinha, galera. Olha que coisa linda. Olha, meu Deus do céu. Que coisa sensacional. Cara, que... Ela é pesada. E é uma sensação, cara... Tô arrepiado, bicho. É muito linda, muito maravilhosa. Ela é bem pesada, inclusive. Bem pesadinha mesmo. E ela é grande. Como a câmera tá perto, não sei se vai ter essa noção. Mas eu vou colocar a câmera como tava antes. Pra vocês terem uma ideia melhor dessa belezinha. E galera, chegou também uma cartinha do YouTube. Muito bacana. Com umas palavras, assim... Sensacionais. Que eu quero muito ler pra vocês. Eu quero mostrar pra vocês essa cartinha. Vamos lá. Talvez você tenha imaginado esse dia por um longo tempo. Ou talvez nunca tenha pensado que você cresceria tanto. De qualquer forma, poucas coisas podem se igualar à satisfação de descobrir que sua criatividade, suas ideias, que sua voz fala pra um milhão de pessoas em todo o mundo. Sabemos que ser capaz de tocar a vida de tantas pessoas é recompensa suficiente. Mas estamos incrivelmente orgulhosos de tudo que você fez. Então esperamos que você aceite essa placa como símbolo da nossa estima. Com o seu histórico, suspeitamos que você só vai continuar crescendo. E a gente mal pode esperar pra você atingir o próximo marco. 10 milhões de inscritos. Pode parecer distante. Mas lembra do dia que você ficou empolgado por ter conseguido mil inscritos? Você nos surpreendeu. Continue ousando. Continue sonhando alto. E continue criando. Você é a inspiração pra tudo que fazemos. Atenciosamente, Susan, CEO do YouTube. Galera, tá aqui. Ó, ó o tamanho dela. Ela é grande. E ela é linda demais. Tô tentando não fazer reflexo aqui por causa dos refletores, né? Mas ela é muito linda, cara. Olha isso. Ela é indescritível. A sensação, tanto de viver, pegar ela, como da história, né? De tudo que a gente passou pra chegar até aqui. São duas emoções muito grandes e diferentes. Que é bater um milhão de inscritos e depois receber a placa. E tô com ela em mãos. E é nossa. É nossa. Isso aqui não é minha. É nossa. De você que tá vendo esse vídeo. De você que faz parte desse um milhão. De você que ama anos 90 como eu. Que acompanha o canal. Que curte o conteúdo. E que tá comigo nessa nova fase. Nas mudanças. Nas coisas novas. Nas minhas ideias que estão por vir. Essa placa aqui. É nossa. Galera, eu só posso mais uma vez agradecer. Muito agradecer de coração por tudo que vocês já fizeram por mim. Pelo canal. Espero que vocês continuem acompanhando. Que tem muita coisa maravilhosa vindo por aí. Muita ideia. Muita coisa mesmo. E obrigado. Obrigado. Fico aqui muito feliz. E muito entusiasmado. Pra produzir cada vez mais conteúdo nostálgico. Que vocês tanto amam. E é isso. Obrigado de coração. Eu tô muito feliz com isso aqui. Valeu. Galera. É nossa. Valeu demais. Amor. 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 Amém.